E agora nós vamos viajar até a capital, Campo Grande, onde já está ela, a Glória Maria. Olha a camisa da Glória aí, gente. É, já está com a camisa da seleção, é, torcida. Antes de irmos para o nosso assunto, Dona Glória, muito bom dia. E a expectativa do jogo com palpite. Bom dia, Israel, a todos que nos acompanham. Bom, hoje eu vou de 2x0, eu acredito que hoje vai ser um baita de um jogaço, Israel. Viu? Gostei do palpite, hein? 2x0. Você fez aí a lição aí de casa junto com a Isa? Fiz, fiz a lição de casa. É, então, porque eu falei há poucos aqui do Amare, 2x1, faz sentido, já que a Suíça ganhou de 1x0 de Camarões, mas hoje eu vou jogar no 2x0, porque o Brasil vai simplesmente aí dominar o jogo. Bom, mas agora, Dona Glória, vamos falar aí dessa questão de renegociação da Energisa, é isso mesmo? Isso, Israel. De 28 de novembro a 2 de dezembro, a Energisa começará os atendimentos presenciais na concessionária para aproveitarem as negociações oferecidas na segunda campanha Nome Limpo Estadual, que é realizada aí pela Associação Comercial e Industrial daqui da Capital. A empresa está oferecendo isenção de juros, da multa e da correção monetária. Quem pagar à vista terá até 50% de desconto no valor da dívida. Outra opção oferecida também é o parcelamento do débito em atraso em até 24 vezes no cartão de crédito ou no boleto, né? Os clientes interessados em regularizar, os clientes daqui da Capital, que estão interessados em regularizar as pendências financeiras com a Energisa, deverão comparecer na associação aqui na Capital, que fica na rua 15 de novembro, número 390, bem ali em frente à Praça Ari Coelho. É necessário também levar os documentos de identificação pessoal, Israel. Muito, Glória. Que bom, né? Que abriu aí essa proposta para renegociar e começar 2023 aí com o Nome Limpo. Agora, Glória, não sei se você já saiu hoje de manhã nas ruas, como é que está a movimentação dos campograndenses aí nessa manhã de segunda-feira? Bom, Israel, aqui nas ruas você consegue encontrar em qualquer esquina as camisetas à venda, né? O pessoal está vendendo bastante, inclusive bandeiras. Encontrei várias pessoas usando a camisa da seleção. Inclusive, eu vou terminar minha participação aqui e vou para a rua, porque eu vou cobrir os jogos de lá na rua. Quero ver essa emoção. Vou para um bairro daqui da Capital, que é bem conhecido. Bem, então, bom serviço para você. Eu já fiz a estreia, já estive nos bares aqui de Três Lagos. Hoje, terminou o TVC agora, ó, correndo para casa. Glória, bom jogo, uma ótima tarde. A gente se vê amanhã, tá bom? Tá jóia, Israel. Até amanhã. Até mais.